Durante a semana foi realizado na Ciência Social um curso profinal de uma profissionalizante que nós fizemos na parceria com a G.C. Flores. Veio o Adriano, o representante da empresa, trazer um curso para mulheres que procuram por uma renda, melhorar a renda em casa, ou até mesmo para passar um tempo. Muitas pessoas ficam paradas em casa sem fazer nada. E já é uma fonte de renda, inclusive uma fonte de renda para ajudar a família. O curso fez a duração dessa semana, uns três turnos, pela manhã, pela tarde, pela via, à noite. E hoje nós estamos finalizando com o emprego do certificado. Primeiramente o nosso curso foi realizado na parceria, com a J.C. Flores, com a Prefeitura Municipal da Universidade, onde o intuito era a gente trazer uma profissão às pessoas que estavam precisando de ter uma renda extra ou até mesmo ser uma grande empreendedora. O curso se iniciou na segunda-feira, teve a duração de cinco dias, está se encerrando hoje, onde elas teve a oportunidade de aprender, desde o primeiro passo, a como produzir as suas peças, as suas flores, até mesmo como comercializar. Então hoje elas estão prontas para o mercado de trabalho, para ser uma grande empreendedora. E muitas também que já têm o seu emprego hoje, conseguem uma renda extra que pode, muitas vezes, dobrar o seu salário, fazendo as suas flores nas suas horas vagas. E também teve aquelas que hoje já são pessoas mais idosas, que vem aqui atrás de buscar uma ocupação. E hoje todas elas são profissionais aptas a ser uma grande empreendedora, a trabalhar e abrir o seu próprio negócio. Para mim, o interesse de fazer esse curso é de ter uma renda extra, principalmente para mim, porque eu não tenho um trabalho fixo durante a semana. Então, para mim, em casa vai ser uma ótima ideia para fazer, realizar esse trabalho, para conseguir uma renda extra. Estou gostando muito e quero seguir em frente, aprender mais e mais. Foi muito bom esse curso aqui. Pena que há poucos dias, né, se ficasse mais tempo, seria melhor para nós ainda. Mas já foi importante, já valeu a parte. A alimentação é importante demais. Eu penso de novo em fazer o comércio, de vender, fazer para vender. Não só para deixar em casa, e eu gosto também para vender. O que é um dinheirinho extra, assim, mas passei em cansar muito, passei em pensar de focar nesse curso que vale a pena. Se deixar medo para lá, deixar preocupação, porque o medo, às vezes, trava muitas coisas. Mas vale muito a pena e eu desejo que elas todas enfrentem, igualmente nós enfrentamos, porque valeu a pena. Obrigado.